Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari pessoal, tamo de volta com o Sekiro aqui e hoje eu vou dar dica pra vocês aí de como enfrentar um boss casca hein, a senhora borboleta, essa aqui foi complicadinha, só que eu achei, o jeito mais fácil que eu achei aqui pessoal, pra gente enfrentar ela, é defesa, tá? A gente fica esperto com esse ataque dela aí ó, quando ela vai pro ar, dá uma investida pra trás pra não ser agarrado, tá? E naquelas pessoal, sigam aí do jeito que eu vou fazer pra vocês terem o mesmo resultado, tá? Não é fácil, vai acontecer de morrer, é normal, mas tentem seguir desse jeito aí, beleza? Vamos lá! Pessoal, uma dica que eu dou pra vocês, não se afobem pra matar ela, tenham paciência, essa luta aqui vai ser longa, vai ser extensa, só que não tem outro jeito, se você ruxar nela você vai tomar dano de besteira, ó, vacilo dela aqui. Esse é outro vacilo. E quando ela te ataca e coloca a perna pra cima e pra baixo, é outro vacilo dela. Ó, esse é um vacilo, outro. Não se iludam com esse ataque aí, que ela te dá uma sequência e depois vai pra longe e se você atacar ela vai te acertar com a shuriken. Ó, outro vacilo. Então é a... Ó, outro. É uma repetição, pessoal, vocês tem que ganhar o padrão de ataque dela, beleza? Vamos lá! 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 E aí 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 Estamos quase, hein? E não tomamos o Hit, pessoal Ó, já era Primeira barra já foi Agora pessoal, agora que o negócio vai ficar complicado Nessa segunda fase aqui Além dos ataques que ela dá padrão Da primeira fase lá Vão vir fechos de luz Junto com a Shuriken Aí que complica Nessa parte aqui, quando ela soltar esses espíritos Não ataque eles, tá? Corre, fica correndo Desvia Ela vai estar atacando o Shuriken Vai desviando E fiquem de olho nos espíritos aí Vai ter uma hora que ela vai recolher eles Eles vão virar todos fechos de luz Virar o fecho de luz Nessa aí você corre E começa a pular Beleza? Passou Não fica parado pessoal Se você tentar defender Vai quebrar sua guarda e você vai tomar Hit Kill Aqui Fiquem espertos Que agora ela tem o golpe O golpe, olha lá, tá vendo? Ela tem o de cima E tem o de baixo Fiquem espertos Ó Tem o fecho de luz pra te acertar É o mesmo padrão de ataque que ela tem Só que agora, porém Tem esses fechos de luz aí Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí OK Tchau, tchau. 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 Tchau.